Olá pessoal, estamos de volta no nosso intervalo. Continuamos aqui vendo o segurado obrigatório, especificamente agora estamos vendo o contribuinte individual. Então só para a gente revisar o que que a gente viu hoje. Começamos falando que a Previdência Social, ela é um conjunto de proteção ao risco social. Esse conjunto de proteção ao risco social que vocês já viram nas aulas de Constitucional de Princípios, elas têm o que? Têm a missão de proteger as pessoas no momento de visto. Esse risco ele é determinado pela Constituição Federal, então logo é uma garantia, um direito fundamental e ele vem também tutelado aonde? Aonde mais gente? Além da Constituição Federal, que mais tutela risco social? Tratados internacionais. Então nós temos uma proteção social que ela é um direito fundamental porque está previsto na Constituição, um direito humano porque está previsto em tratados internacionais. E toda essa proteção previdenciária ao risco social, ela é dirigida para duas pessoas. Duas pessoas não, mas dois conjuntos de pessoas. E quem são esses conjuntos? A nossa aula de hoje, segurados e dependentes da Previdência Social. Então tudo que nós vemos, tudo que é feito na Previdência, ela tem um objetivo, que é atender o segurado e o seu beneficiário, ou seja, o seu dependente. E os dois juntos configuram os beneficiários desse sistema, que essa é a aula de hoje que nós estamos vendo. Então nós começamos vendo o seguinte, nós temos que configurar quem são os segurados e quem são os dependentes. Os segurados se dividem em dois grandes grupos. Primeiro grupo, segurados obrigatórios. Segundo grupo, segurados facultativos. A grande diferença entre esses dois grupos é, o segurado obrigatório é aquele que oferece renda. E ele vai oferir essa renda de diversos modos distintos, que nós estamos vendo até agora. E o segurado facultativo é aquele que não oferece renda. Mas ele tem um ato de vontade, ele decide fazer parte do sistema. O nome facultativo vem da faculdade, daquele ato de vontade de decidir fazer parte. Enquanto que é obrigatório, não. Ele não tem escolha. Ele é compulsório. Não cabe a ele decidir. A partir do momento em que ele realizou a atividade, ele oferece renda, ou ele está dentro daquelas classificações determinadas pela lei como segurado obrigatório, ele passa então a fazer parte desse rol. E isso vai ter reflexo distinto. Vai ter reflexo em carência, vai ter reflexo em qualidade do segurado, vai ter reflexo no custeio, lá no preenchimento dos requisitos e dos benefícios. Então, a aula de hoje tem reflexo em todo o programa que você vai ter na pós-graduação. Porque ela vai refletir na forma dessa pessoa pagar a contribuição prevenciária, vai refletir na forma que ela vai receber lá na frente o benefício prevenciário, desde outras situações que a gente vai analisando aqui, mas quando eu faço algum contraponto com algum exemplo, mas que vocês vão ver nas outras aulas dos professores que vêm mais à frente. E aí nós vimos então que temos o segurado obrigatório, que eu listei com o número 1, e o segurado facultativo, que eu listei com o número 2. O segurado obrigatório número 1, ele tem uma subdivisão, ele se subdivide em mais 5. Nós vimos que o número 1, o primeiro, o sub-item 1, é o segurado empregado. Esse segurado empregado, eu disse para vocês que nós usamos uma classificação que é a do livro da doutora Cláudia Salles, que é segurado empregado com residência que trabalha ou reside no Brasil e no exterior. Aí nós vimos o item 2, que é o segurado empregado, quem vai me ajudar? Doméstico. Então nós vimos o 1, que é o segurado empregado, vimos o 2, que é o doméstico, e estamos aqui quase finalizando o 3, que é o contribuinte individual. Eu também falei para vocês que essa subdivisão em 5 nem sempre foi assim, certo? Essa subdivisão, quando a Ana Alopes eram 5 também, mas eram outras 5 subdivisões. Na época da redação original, da 8.212, da 8.213, de 91, eram 7 classificações, mas o autônomo e o equiparado autônomo passaram a ser englobados pelo contribuinte individual. Voltando então, temos 5 classificações. E essas classificações que nós vimos, nós estamos na terceira delas, vendo agora, terminando de ver os últimos detalhes do contribuinte individual. Então, voltando lá. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública, ou de porta em porta. E aí nós vemos aqueles exemplos, né? Fizemos até uma brincadeira, o cacheiro viajante, o vendedor de livros, que vocês lembraram da Barça. Além do vendedor de livros, se ele tem pequena atividade comercial em via pública, quem são os que a gente conhece? Os camenôs, né? Então, peraí, mas eles podem fazer o pagamento? Podem não, devem, porque a atividade deles oferece renda. O trabalhador associado à cooperativa, que nessa qualidade presta serviço a terceiros. Então, veja só. Eu vou frisar para vocês, nós terminamos a aula falando disso. Todo cooperado é contribuinte individual? Não. Eu posso ter cooperado segurado especial. Mas, a partir do momento em que ele prestou o serviço a terceiros, ele é contribuinte individual. Se ele é contribuinte individual, logo, segurado obrigatório. Membro do Conselho Fiscal de Sociedade e Corações. E aí nós vamos vendo que para cada tipo de sociedade, cada ente, cada atividade dentro de uma sociedade vai estar denominada na legislação. Por quê? Porque a legislação, ela é bem abrangente. Vocês perceberam que nenhuma atividade passa a batir. Então, esses itens todos a gente vai retirando da legislação esparsa. Mas você vai verificando que toda atividade denominarada, ela foi citada pela lei. Então, não tem como passar alguma coisa sem estar com a obrigação de contribuir. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial destas, tem fins lucrativos. Quem que é um bom exemplo aí? A diarista. Então, olha como a diarista também está elencada aqui. Então, ninguém foge do dever de contribuir. Se ela não vai contribuir como entregada lá no item 1, ela vai estar elencada aqui no contribuinte individual. Ela é assegurada obrigatória. O que muda ela para a empregada doméstica? Muda quem vai reter. Concordam comigo? Ela vai pagar do mesmo jeito. Ela pagaria lá como empregada, porque vai ter uma dedução de uma parcela que é paga por ela e uma parcela que é paga por um empregador. A diferença é que lá ela paga por mais alguém. E quando ela é contribuinte individual, o que ela faz? Ela paga sozinha. O contribuinte individual é aquele que vai arcar sozinho com a sua previdência social. Enquanto que aqueles que estão como tomadores do serviço ou que estão como empregador, eles vão arcar também com aquela previdência social. O notário, cabelhão, oficial de registro ou registrador titular do cartório que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro não remunerado pelos cortes públicos, admitidos a partir de 21 de novembro. Então, você está vendo como a legislação é específica? Ela vai lá e cita cada função que ela pode. Então, ninguém está livre de fazer o seu recolhimento. Aquele que na condição de pequeno queirante compra para revenda produtos ou de cuti-grangeiros ou assemelhados é o queirante. Aquele que para o carro, que vende na feira. É isso aí. A pessoa física que edifica a obra de construção civil. Quem que é esse? Pedreiro. O pedreiro que não tem vínculo empregativo. Médico residente. De que trata a lei 6.932 de 81 com as alterações posteriores de 90. Então, o médico residente também é um contribuinte obrigatório. O médico residente é aquele que passa na prova e vai receber daqueles programas de hospital e escola. É retirado do salário dele. Aquele salário dele é um salário que ele recebe a título gratuito? Não. Aquele trabalho ele vai receber a título oneroso em função do quê? Da realização de um trabalho. Ele tem carteira assinada para o hospital? Não. Ele faz parte de um programa de hospital e escola. Mas ele vai ser um contribuinte individual também. Ele também tem que pagar para o sistema. O estagiário depende. O estagiário depende. A gente já vai verificar. Eu já vou chegar ali no estagiário. O estagiário vai depender especificamente do regime de horas que ele tem e vai ser contribuinte individual ou um caso específico. Eu já vou citar. Se não, o estagiário pode ser facultativo. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, embarco com mais, aqui não é mais, de duas paneladas brutas de taro. Essa é uma medição específica da legislação para consultar se ele é um contribuinte individual ou um segurado especial. Aí vai depender do tamanho da embarcação para saber se ele se enquadra em um ou se ele vai se enquadrar em outro. Aquele que na condição de pequeno-feirante compra... Opa! Compra. Acho que faltou um pedaço ali, né? Depois esse eu dou uma olhadinha e ver o que eu engolirinho. Depois eu passo para vocês. Vou passar para o próximo. O incorporador. Quem é o incorporador, gente? De que trata o artigo 29 da Fato 1591. Quem que é o incorporador? Exatamente. O incorporador. Então, quando a gente tem a construção civil, são feitos os loteamentos e a incorporação do imóvel, eles pagam contribuição previdenciária também. O incorporador vai pagar como contribuinte individual. Ó, aqui responde mais ou menos a tua pergunta, tá? Aquele que está aqui a estadiário bolsista, tá? Da Fundação Arbitacional do Exército, este é um contribuinte individual. Esse em especial, tá? O árbitro e seus auxiliares. Então, quem trabalha como árbitro, por exemplo, em jogo de futebol, árbitro de mediação, o árbitro, a função regulamentada do árbitro, tá? E também como contribuinte individual. Esse rol é taxativo? Não, ele é exemplificativo. Ele não está na lei. Se vocês abrirem a legislação do artigo 11 e 12, que eu falei pra vocês, o 11 da 8.113 e o 12 da 8.112, não está assim. É que a gente foi, usei a classificação que a doutora Cláudia usou, e daí pegando dentro da instrução normativa vários exemplos que a própria instrução dá de pessoas que têm que fazer esse recolhimento. Só pra gente verificar aqui na sala de aula como a legislação não deixa ninguém de volta. Isso tem um efeito claro, obviamente, que é o custeio dos cortes previdenciários. Então, essa identificação de quem é o segurado obrigatório, de quem é o segurado facultativo, ela não tem só uma intenção, ah, como eu sou legal, essas pessoas não têm direito a benefício. Tem a intenção de que, a partir do momento em que eu englobo essas pessoas o segurado obrigatório, o que eu digo pra elas? A tua contribuição é compulsória. Você não escolhe mais, você não é facultativo. Você é obrigado a fazer esse recolhimento. Então, eu trouxe esses aqui só pra que vocês vejam o quanto a legislação abrange a todos. Ou seja, alteriu renda, é contribuinte previdenciário. Tá? Como trabalhador avulso. Então, nós vimos lá. Segurado empregado, tô sendo repetitiva, mas é pra gente fixar. Segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, e agora o nosso item quatro é o trabalhador avulso. Quem aqui, ergue a mão, só pra eu ter uma ideia, sabe o que é um trabalhador avulso? Um. Quem mais? Dois. Trabalhador avulso. Três. Trabalhador avulso. Olha, deixa eu falar a palavra, é uma éguemão. Trabalhador avulso, gente. Essa é uma figura que a gente não tem o hábito de conhecer no dia a dia, a menos que você more ou resida, more e resida, eu digo, próximo a Porto, principalmente, tá? É um exemplo muito bom de Porto. Quem trabalha também com diaristas em safra e entre safra de feijão, café, também vai conhecer. Olha o que diz o nosso conceito. É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza, urbana ou rural, a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do gestor de mão de obra, nos termos da 8.630, de 93, ou do sindicato da categoria. Pera aí. Eu tenho um insegurado. Ele vai prestar um exercício, ele vai prestar um trabalho. Durante o exercício desse trabalho, ele está subordinado, ele tem hora, ele vai dever horário, subordinação, vai ser pago pra isso. Ele vai cumprir metas, vai fazer tudo, naquele momento que ele está trabalhando. Só que hoje, ele trabalha pra A, amanhã ele trabalha pro B, depois da manhã ele trabalha pro C. Na outra semana, ele trabalha pro A, pro B. Por quê? Como é que funciona isso? Essas pessoas, e aí eu vou dar um exemplo pra vocês, o porto do Paranaguá, que é pertinho da minha casa. O que são essas pessoas? São aquelas pessoas que estão lá nas docas. Elas vão esvaziar o navio, elas vão encher o navio, elas vão fazer esse tipo de serviço, ou seja, para grandes empresas. Elas não estão prestando serviço com a pessoa física. Elas estão prestando um serviço que, caso esse serviço se repetisse para o mesmo empregador, tinha tudo para ser um trabalho como empregado. Só que são empregadores distantes. Hoje é o navio, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Hoje chegou um navio aqui que está trazendo um monte de material do Magazine Luiza. Amanhã chegou que está trazendo alimentos do Mucaco, que é um empreendimento gigante que tem lá na nossa região. Para cada dia daquele, ou dois, três dias, ele vai fazer um trabalho para um determinado empregador. Mas é ele que encontra essa pessoa? Ele fica lá fora e diz, oi, eu quero trabalhar. Ou então o dono do navio, ou o gerente, chega e fala, oi, você vem aqui hoje. Vocês dois vêm descarregar para mim, igual a gente vê novela? Não. Esse navio vai chegar e ele vai até um órgão totalmente formal, dentro desse corpo, onde ele vai dizer, ele vai chegar e vai dizer, hoje eu preciso de 40 empregados. hoje eu preciso de 20 empregados. Quem que é esse órgão? Esse órgão é o chamado gestor do mão de obra. Órgão gestor do mão de obra. Ele não é um empregador, mas ele faz as vezes, porque ele organiza a realização dos trabalhos. Ele vai pegar essas pessoas, perdidas ali, separadas, chamadas de aluxas, e vai organizar elas para prestar serviço para esses empregadores. Isso tem diversos reflexos. Por quê? Porque, peraí, eu não tenho empregado, essa pessoa não precisa de proteção, essa pessoa não precisa de recolhimento presidenciário, ela não precisa de todas as condições legais de empregador dentro das normas brasileiras? Precisa. Então, para isso, esse órgão gestor do mão de obra vai ser o responsável. Ele vai dizer, olha, eu te dou 40 empregados, isso custa X, desse X, tanto é para o empregado, tanto é contribuição presidenciária, tanto é para pagar isso, tanto é para pagar aquilo. Esse órgão gestor do mão de obra é quem vai fazer essa intermediação. E quando ele faz essa intermediação, além disso, ele vai reter a porcentagem do trabalhador avançado, vai reter do empregador e vai repassar para quem? Os cofres presidenciários. Entenderam? Isso é só para esclarecer o quê? A necessidade desse órgão gestor de mão de obra para lidar. Por quê? Porque é uma coisa muito peculiar. São em apenas alguns lugares que eu vou precisar desse tipo de trabalhador. Não é uma coisa comum. Vai ser em portos, vai ser em fazendas, onde eu tenha necessidade de trabalhadores temporários para uma determinada função. mas que aquilo se repete dia a dia, só que para pessoas diferentes, que é o caso do corpo. Engaixaria aqui. Bem, assim, se for organizado, se for organizado, por exemplo, no SEASA de Curitiba, tem um gestor. Então, se for organizado, formalizado como deve, se ele for um trabalhador dentro da legalidade, ele vai trabalhar com o gestor. O gestor não é que ele cobre uma porcentagem, certo de falar. Na verdade, ele recebe para isso. Ele vai ter uma taxa de administração, digamos assim. Mas aí, essa taxa de administração não seria o empregado que vai pagar. Não é o trabalhador avô. Não custa para o trabalhador avô. Ele vai custar para o empregador. Os empregadores, né? Mas eu vou dar vários exemplos aqui para a gente conseguir visualizar quem são essas pessoas, que daí vai ficar um pouco mais fácil. Ah, e quando faltar o órgão gestor de mão de obra em determinado lugar, pode ser o sindicato da categoria também, tá? Olha um exemplo. Trabalhador que exerce atividade portuária, lá no caso da minha região, de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. Então, eu posso ir lá contratar 20 para cuidar de 5 ou 6 navios? Posso contratar 10 para fazer conferência de mercadoria? Posso contratar alguns para fazer conserto? A carga veio com as caixas avariadas. Para poder trocar a carga de um lado para o outro, eu vou precisar fazer um conserto naquelas embalagens. O trabalhador de estiva de mercadoria de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga. O que é alvarenga? Aquela embarcação para carga e descarga de navio. Algo muito maior. Por que esse trabalho avulso existe? Porque não há necessidade de uma empresa contratar um número de pessoas fixas para isso. Mas elas vão precisar disso toda vez que te utilizarem de um serviço, por exemplo, de navio. Mas essas pessoas têm que estar lá. Porque quantas empresas vão precisar daquele serviço? Para isso, que todo esse serviço foi formalizado. Para conseguir proteger essas pessoas que vão realizar. Elas são necessárias, mas não há uma demanda para o trabalho delas com carteira assinada. Elas têm que estar lá disponíveis a prestar aquele serviço. Então, eu preciso formalizar e operacionalizar isso para que funcione. E foi assim que a legislação escolheu. Dando para eles o nome do trabalhador avulso e dizendo vocês são avulsos, mas quem vai cuidar dessa relação é o órgão gestor de mão de obra. O ensacador de café. Lembra que eu falei das fazendas? Então, na fazenda, em época de safra, eu posso ter o ensacador de café, cacau, sal e similares, o amarrador de embarcação, o trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem em corto, o prático de barra. Sabe o que é prático de barra? É aquele que estaciona o navio. Esse ganha muito dinheiro. Porque é um serviço extremamente qualificado. não é qualquer pessoa que pode realizar isso. não, no caso do trabalhador, quando ele tem esse órgão gestor de mão de obra, nós vamos verificar o seguinte, aí vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente. O que nós vamos ter, para fins de custeio, em alguns momentos, nós vamos ter atividades que nós vamos equiparar algumas figuras previdenciárias à empresa. O órgão gestor de mão de obra, ele vai ser equiparado à empresa para fins de custeio previdenciário. Então, para tudo que vai depender de contribuição previdenciária, o órgão gestor de mão de obra vai ser equiparado à empresa. E aí, aonde a legislação diz a empresa responsável, a empresa faz, leia-se órgão gestor de mão de obra. Entendeu? E isso vai acontecer em outras figuras que vocês vão ver mais pra frente. Aquela história que eu falei pra vocês, quando a pessoa jurídica toma o serviço de um contribuinte individual, mas tem fins lucrativos. Lembra que eu comentei? Neste momento também. Aonde a legislação falar a empresa responsável, leia-se nesse momento a pessoa jurídica referente a um contribuinte individual. Vai ser uma equiparação. Então, olha só, a pergunta da colega, que eu até esqueci de replicar para os colegas que estão em casa, é para as pessoas que trabalham na extração de sal, que é uma atividade extremamente insalubre, como ficaria essa responsabilidade perante o processo previdenciário em si? Insalubridade, o pagamento da insalubridade, a questão de tempo de aposentadoria. E aí eu estava respondendo para a colega o seguinte, que o gestor de mão de obra vai se equiparar à empresa para todos os fins previdenciais. Então, se houvesse um empregador, os mesmos deveres que o empregador tem que o empregado para a proteção deste, o órgão gestor de mão de obra vai ser equiparado a ele e vai, no caso, estar subrogado nessas obrigações. Não com o termo subrogado, mas vai estar obrigado a essas obrigações. Você complementou essa pergunta? Não escutei, desculpa. É a mesma situação. Tudo a empresa vai... Pode falar. Pode falar. A pergunta do colega é a seguinte, tá? Se o fato dele ter essa atividade como trabalhador avulso impede que ele venha a ter a carteira assinada, tá? Não, não impede. Ele pode ter a carteira assinada, sim. Só que, assim, via de regra, aquilo que eu estou falando, por que a legislação traz essa possibilidade? Porque não há demanda. Não tem uma empresa que vai precisar de um prático de barra, entendeu? O que ele vai precisar é que várias vezes, durante a semana, ele vai estacionar os navios que chegam no porto. É mais fácil ele prestar o serviço até mesmo de interesse do próprio serviço portuário do que ele vai fazer ou prestar o serviço para uma empresa determinada. Entendeu? A mais alguma pergunta? Vamos continuar ali. O trabalhador na indústria de extração de sal, carregador de bagagem de porto, prático de barro. O guindasteiro, é um exemplo também, aquele que opera o guindaste. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadoria em portos. Vocês podem ver que é um serviço que tem bastante ligação com portos, né? A gente viu ali um exemplo de extração mineral, que era o sal e a minério de carvão. vimos um exemplo de fazenda, que é o ensacador e quase o todo restante tem uma relação bem intrínseca com portos. Aí poderia dar dois exemplos próximos mesmo lá, Paranaguá e Itajaí. São dois portos bem próximos lá. Então, talvez, para vocês que estão aqui, eu não sei se tem algo aqui próximo, talvez vocês nunca pegaram um trabalhador algum do seu escritório, mas a gente pega muito lá por causa do Paranaguá, que é uma hora de Curitiba. Então, assim, é uma coisa que... E quando eu fui dar aula em Marabá, lembra que eu falei para vocês que eu dou aula lá? Foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha visto um ensacador de café. Eu sempre vi, mas eu sempre vi como empregado rural. Nunca uma empresa que precisasse do trabalhador avulso para ensacar. E aí, lá, para eles, é muito comum. Então, lá, eles usam muito o trabalhador avulso com os órgãos gestores de mão de obra para, na época da saca, fazer ensacar. Por isso que eu digo, sempre em aula a gente acaba aprendendo, porque cada região tem uma contingência diferente e necessária. Então, às vezes, o meu exemplo lá, por exemplo, eu trabalho muito em segurado especial. Quando eu estava advogando, meu escritório era 90% segurado especial, porque o Paraná é muita agricultura. E aí, às vezes, você vai para uma outra região e nunca tem segurado especial. Eles nem trabalham com isso. Não vivem os problemas que a gente vive lá. Ou, às vezes, você vai para uma outra região e os problemas são outros. Então, são duas coisas. Se a gente vai advogar em lugares distintos, a gente tem que conhecer a jurisprudência dos lugares distintos. Então, antes de abrir escritório em duas, três regiões, eu preciso conhecer a jurisprudência para saber se as minhas petições iniciais de uma região se aplicam aos interesses previdenciários da outra região. E outra coisa, eu preciso também verificar se aquilo que é interessante para o meu segurado numa região, vai continuar sendo interessante em outra. Porque, às vezes, eu digo, nossa, eu tenho aqui vários clientes, a jurisprudência é ótima. Na região do TRF4, que é a minha região, a nossa jurisprudência de segurado especial é ótima. Se você vai lá para Marabá, no Cará, a jurisprudência é horrível. Se você abrir um escritório lá especializado em direito de segurado especial, a situação já era mais complexa, porque os juízes têm uma visão bem restritiva. fazem uma aplicação diferente da lei. Daí, a gente vai vendo todas essas diferenças, essas contingências locais, que são bem diferentes. Pescador, por exemplo. Eu não trabalho com pescador. Nunca chegou no meu escritório um pescador. Nunca. E o pessoal que trabalha em compensação em Santa Catarina quase não atende agricultor. Os segurados especiais deles são todos pescadores. Então, são contingências locais, né, que a gente vai conhecendo e aí a gente vai olhando a jurisprudência e vai entendendo também como que pensa cada região de acordo com a sua contingência local. Se eu pegar um juiz de outro lugar com um caso idêntico ao meu, que ele pega de vez em quando um caso do rural e pegar um juiz que está todo dia lá na nossa cidade, pegando, conhecendo o problema da população, sabendo que a população passa, qual vai ser a decisão melhor? Agora, eu pego um pescador lá na minha região, que nunca tem pescador. Você acha que o juiz vai ter o mesmo entendimento? Direito previdenciário, ele é assim, ele depende da localidade, ele depende da demanda de cada região, ele depende muito também daquele conhecimento prévio, daquele julgador. Então, o direito previdenciário não tem regras absolutas. Se tem algo que eu queria que vocês pensassem a respeito, é isso. Direito previdenciário não tem regras absolutas. Não existe o nunca e nem o centro. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro lutando, 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 lutando. E acho que isso serve até para ser um motivador para vocês que estão começando. O que significa que não existe, não. A gente sempre tem que procurar o sim, porque existem possibilidades. Então, vamos lá. Classificador, movimentador, empacotador de mercadorias e impostos. Então, vimos aqui o segurado, o trabalhador a voz, que era o nosso quarto item do nosso contribuinte obrigatório. Entenderam o trabalhador a voz se posso passar para o próximo? É diferente, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado. É como se ele fosse um segurado e empregado, mas ele não tem um empregador fixo. Ele tem vários patrões ao longo da semana, ao longo do mês, só que ele presta obrigação, ele presta, como eu não posso dizer, ele é subordinado àquele órgão de ator de mão de obra de quem ele pede serviço. Só que, ao mesmo tempo, se ele está prestando serviço para o dono da empresa, ele também está subordinado àquela empresa, só que apenas por um jeito. Conseguiram entender? Então, vamos lá. E o nosso quinto item, que é um item bem importante, que vocês também vão trabalhar muito, é o segurado especial. O segurado especial, por muito tempo, ele foi culpado, equivocadamente, pelo déficit previdenciário. Então, muita gente fala que existe um berço previdenciário em função de que os segurados especiais rurais nunca contribuíram e que, por esse motivo, eles pesam nas contas previdenciárias. Aí tem algumas coisas que a gente precisa afastar de cara. A gente não pode fazer uma pós-graduação de direito previdenciário sem saber dessas coisas que a gente vai falar agora. Primeira, mentira que o rural não contribuiu. É a primeira mentira que a gente tem. A diferença é que até 91 não havia previsão legal para ele ser contribuinte individual. E ele tinha um outro tipo de contribuição chamado ful rural. Já ouviram falar? Não. Então, assim, quando alguém falar para vocês que o profissional, que o trabalhador rural nunca contribuiu, essa é uma mentira gravosa. primeiro lugar, não havia possibilidade de outra contribuição além do ful rural. A lei não tinha previsão. Ele não podia inventar uma previsão. Não era obrigação do trabalhador rural criar uma forma de contribuir se a legislação não fez. Concordam comigo? Então, ele não tinha feito nada de errado. Ele contribuía do modo que era devido para ele contribuir, que era através do ful rural. depois disso com a lei de 91, essa contribuição dele, embora ele possa ser contribuinte individual, ele também vai contribuir na nota fiscal. E essa contribuição ela vai se dar com o que a gente chama de comercialização. Então, ele não vai contribuir por um salário que ele vai contribuir de acordo com a comercialização do produto dele. O que não significa que ele não seja um contribuinte. ele vai ser um contribuinte também. Outra coisa, existe déficit previdenciário? Existe um déficit da Seguridade Social. O caixa da Seguridade é uma coisa, o caixa da Previdência é outra. Então, essa celeuma de que existe um déficit é uma coisa inaceitável para nós que vamos operacionalizar o direito previdenciário. A gente tem que pegar aqueles relatórios da Anfipo, vocês estão começando, uma coisa bem interessante para entender um pouco de custeio previdenciário é consultar o site da Anfipo, que é dos auditores da Receita Federal. Esse site, ele emite um relatório anual. O que eles fazem? É uma auditoria. Pega tudo que entra, tudo que sai que fala onde o dinheiro vai. É remoto. E olha o que não foi de propósito. Anfipo. Isso mesmo. O que vai ter ali? Vai ter essa explicação do caixa previdenciário. Vocês vão verificar que esse caixa é superavitário anualmente. A diferença que vocês já devem ter visto na aula de Concepcional é que nós temos um caixa da Seguridade dividido em três ações. Saúde, Assistência e Previdência. E aí nós temos um caixa único com contribuições diretas que é a Previdência Social. Enquanto que a saúde e a assistência ninguém paga. Se eu chegar no posto saúde, alguém chega no posto saúde e paga para receber uma vacina? Alguém chega no posto saúde e paga para ser atendido por um médico? Então não existe contribuição direta para a assistência social e nem para a saúde. Para a pessoa receber um Bolsa Família, Bolsa Gás, auxílio isso, auxílio aquilo. ela paga algo em troca? Não paga. Justamente que o próprio nome diz ela assim. Assistência social e saúde não tem contribuição direta. O que isso significa dizer? Que não tem contribuição, ninguém paga mediante o serviço, não tem regra de contrapartida. Eu não vou lá, pago e recebo algo em troca. Mas ele está dentro de um caixa único chamado Seguridade Especial. E a Previdência é diferente. A Previdência você paga para receber algo em troca. se você recebe algo sem pagar, porque então não é Previdência, nós estamos falando de assistência, que é o caso do LOAS, que vocês vão ver, que é o benefício assistencial. LOAS a gente costuma chamar porque é lei ordinária de assistência social. Então vejam, não existe déficit previdenciário. Essa é a primeira mentira que tem que cair. Se não existe déficit previdenciário, quer dizer que a Previdência ela não está quebrada. se a Seguridade estiver quebrada, que ainda há discussões sobre esse mérito, se a Seguridade estiver quebrada, aí nós temos um problema de estudo governamental e política pública. Porque daí nós estamos usando o dinheiro previdenciário para a saúde, para a assistência social. Mas a Previdência para ela não falta dinheiro. Aquilo que ela arrecada é suficiente para ela ser suprida e para sobrar ainda. E sobra muito que vocês vão ver nos relatórios. Então a primeira celema que a gente tem que dirimir é essa questão de déficit. Segundo, é essa questão de que o rural não paga. Porque é feio quando a gente escuta uma pessoa que já é especialista em Previdência dizendo que o rural nunca pagou. É horrível. Porque isso é repetido por aí por pessoas leigas. Mas nós aqui não podemos falar isso. Porque não é verdade. O rural pagou como foi dito pela lei que era para ele pagar. A lei dizia paga através da comercialização. Se não comercializou não paga. Se não vendeu não deu nota fiscal não tinha fulgural. Concorda comigo? Era o que a legislação dizia. Aí em 91 a legislação veio e colocou o rural como contribuinte individual. Mas não significa que ele vai ser sempre contribuinte individual. Ele pode sim ser segurado especial. e aí existe uma diferença entre o trabalhador rural segurado especial e o trabalhador rural contribuinte individual. A gente passou ali vendo quando falou de contribuinte individual aquele que tem é dono proprietário trabalha na terra com ajuda de trabalhadores com ajuda de profissionais com maquinário acima de quatro módulos fiscais. Esse é o trabalhador rural o que? Contribuinte individual. Mas agora esse item 5 que nós vamos começar a ver ele é o segurado especial. Esse segurado especial ele não contribui do mesmo modo. Por quê? Porque ele tem uma vida de subsistência. Vamos ver os detalhes então. Quem é esse segurado especial conceituado pelo direito previdencial? Pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Ó, pra começar aí já. Residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele. Opa! Isso significa que ele tem que morar na terra? Tá escrito isso aqui? Primeira celeuma alegada pelo INSS que já caiu por terra. A gente começou a conceituar ele e em nenhum momento falou que ele tinha que morar na terra. o que que ele faz então? Individualmente ou em regime de economia familiar, ele trabalha, né? Ainda que com auxílio eventual do terceiro artículo de muita colaboração. Então, eu falei que ele pode ter empregado? Eu falei empregado, mas eu disse que ele pode ter auxílio eventual. Quando eu falei do contribuinte individual, a gente disse diferente, a gente disse que ele podia ter empregados e não falou nada que era eventual ou não. A título dele, na condição dele. Primeiro, então as condições desse segurado especial, produtor, seja proprietário, uso frutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgado, comodatário, arrebentário, arrendatário, rural, que explore atividade. Então, a gente viu todos esses nomes. Então, ele pode estar na terra a qualquer título desses. Ele pode ter um contrato de propriedade, ele pode ter uma escritura, ele pode ser um uso frutuário, ou seja, o dono é pessoa que ainda está viva, mas que deixou em uso fruto para ele. Ele pode ser um possuidor, ele pode ter só a porta de imóvel, ele pode estar lá assentado, ele pode ser um parceiro, um meeiro, um outorgado, um comodatário, pode ter um contrato de comodato, ele pode ter um contrato de arrendamento, certo? Ele pode ser toda, ele pode estar lá por meio de todas essas figuras legais instituídas no direito civil que nós vimos aqui. Então, ele pode estar lá por todos esses meios, explorando que tipo de atividade. Agora, vem as atividades que ele pode explorar por meio desses contratos. Agropecuária, mas tem condições. agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Sempre foi assim? O que eu falei hoje? Que mudou a partir de... e quando mudou, podia antes ser até um latifundiário, porque a lei não dava tamanho da terra. Mas agora a lei mudou e passou a dar o tamanho da terra. Então, são quatro módulos fiscais. O módulo fiscal é igual em todo lugar? Cada lugar vai ter seu determinado módulo fiscal. Então, eu posso ter todos esses contratos aqui, um deles, logicamente, mas qualquer uma dessas modalidades, explorando essa agropecuária em quatro módulos fiscais, seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades nos termos da lei 9, 985, e faça dessas atividades o principal meio de vida. Ou seja, principal meio de vida, o que ele quer dizer? Volta lá no nosso conceito anterior. Se é o principal meio de vida, o que é? Regime de economia familiar. Mais ou menos isso que ele está dizendo ali. Pescador artesanal. Então, o primeiro a gente viu era aquele lá, produtor, professora, institucional. Item B. O pescador artesanal, aquele que individualmente ou em regime de economia familiar, faz a pesca com a sua profissão habitual. ou o meio principal de vida, desde que não utilize embarcação, utilizando embarcação que esta seja de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro, na condição exclusivamente de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 10 toneladas. Espera aí. Ele tem que não ter embarcação, mas se ele tiver, ela pode ter até 6 toneladas, e se ele for só o parceiro, aí ele pode, a tonelada de arqueação bruta da embarcação não é dele, como parceiro, pode ir até 10, daí. na medida provisória 665, já vamos chegar lá. Na verdade, eu vou falar amanhã, mas eu já faço aqui até no material de vocês, que é a medida, a alteração da 6, medida provisória 665 de 2014. Não, não é para esse caso, mas ela tem uma alteração, mas não para esse caso aqui, mas mudou sim, inclusive aquele que era de 6. 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 ...